Oiê pessoal, sejam bem-vindos à Polilândia. Eu sou a Poli, pessoal, estamos aqui hoje de cenário novo. Estamos aqui, gente, para invadir o mundo do Sonic. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comenta e compartilha. Pessoal, nós vamos aqui a caça aos Sonics, né? Até essa atualização, pessoal, são 35, ó. 35 Sonics aqui para a gente coletar, espalhados aqui pelo mapa. Gente, aqui, ó, de cada já tem um. E agora a gente pode equipar aí, ó. E pronto. Já viramos aqui, gente, o SuperSonic. Continuando aqui, ó. Tem esse aqui. Vamos ver, aí. Já tem um aqui. Aqui, pessoal, tem outro. Tipo, aqui, país, hein? Gostei desse. Olha que legal. Vamos aqui, pessoal. Já temos outro. Ah, agora eu quero equipar esse. Vou equipar todos, gente. Como assim? Olha. Gostei desse, pessoal. Olha que lindo. Então, vamos continuando aqui, gente. Ó, aqui tem um, pessoal. Subi aqui. E o SuperPunch. Já rendeu. Pessoal, saindo daqui, ó. Vamos descer aqui. Pular aqui. Aqui, ó. Tem um escondido. Pegamos mais um. Esse também é legal. Pessoal, quem aí assistiu o filme de Sonic, deixa aqui nos comentários. Eu vou assistir, gostei muito. Já estou esperando o próximo. Vou pular aqui, gente. Vou vir aqui. Aqui tem um. Ha! Achou que tava muito escondido, né? Pessoal, de volta aqui no comecinho, ó. Vira aqui. E esses... Vou vir aqui. Temos mais um. Agora, pessoal, nós vamos teleportar aqui, ó. A gente sai aqui. E aqui nessa cachoeira, tem outro. E agora, pessoal, vamos dar uma giradinha que tem essa corrente. Quase. Passar aqui. Aqui, pessoal, nesse colqueiro tem um. Tá complicado aqui. Temos outro. Vamos teleportar. Pra ilha. Aqui, gente. E também, escondidinho. Vamos ver aqui agora, gente, ó. Subir aqui. Subir aqui. E aqui embaixo, tem uma ilhazinha, ó. Descer. E aqui, temos outro. Pessoal, voltei aqui pra ilha. Vamos ver ele aqui, ó. Pular aqui nessa corrente. E vamos fazer esse parkour. Muito graça. A ver ele pulando. Aí, subiu. Ó, tem um aqui. Opa. Aqui, pessoal, tem um outro. Olha que foi bom, hein. Pegamos dois aqui. Voltando pra ilha, gente, ó. Vou cortar aqui. E aqui, ó. Pular aqui, já. Vira aqui. Vira aqui. Temos o próximo. Agora, nós vamos mudar de caminho, pessoal. Vamos teleportar aqui, ó. Aqui, pessoal. Tem um aqui. É difícil chegar no topo. Já caí nem baixo. Uns três vezes. Aqui tem um. Olha, gente, que bonito esse. Agora, pessoal, pular aqui. E temos outro aqui. Supersonic. Vou equipar ele, gente. Olha isso. Muito legal. E agora, pessoal, nós vamos voltar ali, ó. Porque aqui tem um. Temos outro. E, pessoal, aproveitando que nós estamos aqui. Vou descer um aqui. Vira aqui. E vira aqui. E temos outro sonic aqui. Subir aqui. Cheguei aqui. Subir aqui agora. Aqui, gente, ó. Tem outro. Vou teleportar. Pessoal, cheguei aqui, ó. Super pulo. Vamos fazer aqui, ó. Esse caminho. De novo. E aqui. Temos um. Aê! Agora, pessoal, vou descer aqui, ó. Vamos vir aqui nessa ilha. Pegamos mais um. Bom, pessoal, reiniciei. Tô aqui no spawn. Vou equipar aqui agora. Um sonic. Vou equipar esse aqui. Pronto. E vamos continuar aqui, pessoal. Vamos. Vira aqui. Esse aqui só. Vamos passar aqui. Passa aqui. Pular aqui. Pular aqui. E aqui, gente. Tem outro. Olha. Vou equipar ele agora. Pronto. Ó. Vamos lá. Vamos fazer de novo. O mesmo caminho. Ó. Só que dessa vez, a gente vai vir aqui, ó. E aqui, temos outro. Gostei do óculos. Voltei pra cá, pessoal. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos passar nesse girassol. Vem aqui. Vem aqui. Vamos reto. Porque aqui, ó. Temos... Olha que bonito. Agora, eu vou equipar ele. Olha, gente. Legal. Teleportei pra cá, pessoal. E a gente tem que cair ali, ó. E tem um aqui. Olha que bonito esse, gente. Continuando aqui, pessoal. Ó. Já tem um aqui também. Meu Deus. Cadê isso? Opa. Vem aqui na pontinha. Temos aqui outro. E agora, pessoal. Bora, pessoal. Vamos voltar. Aqui, ó. Vamos aqui de novo. Super pulo. Fazer o nosso caminho. Já tá... O craque tem que fazer esse caminho. Só que não, mas. Tudo bem? A gente quase cai. Vamos lembrando aqui. E agora, pessoal. Ó. Vamos pular aqui, ó. Uma ilha. Duas ilhas. Três ilhas. Aqui, pessoal. Temos o outro. Cair embaixo, tá? Pegamos aqui mais um. E agora, pessoal. Vamos teleportar pra ilha. Pessoal, eu teleportei aqui pra ilha. Vamos ver aqui, ó. Tem esse espaço. Gente, é a pontinha de cair. Pessoal, não dá nem para... Uau! Gostei desse. Vou pular aqui. Vou equipar, gente. Um sono aqui. Deixa eu ver um minutinho. Bom, pessoal. Agora, eu vou equipar esse aqui. Olha que bonito. E vamos subindo aqui, ó. Ui! Aqui. Subindo aqui. Aqui tem um, pessoal. Olha. Olha. Agora, pessoal. Vamos buscar. Olha. Vamos ver aqui nessa ilha. Vamos ver aqui, ó. Temos outro. Agora, pessoal. Vamos teleportar de novo aqui pra ilha. Vamos ver aqui, ó. Gente, esse sono que brilha. Tudo aqui. Temos mais um. Bom, pessoal. Teleportei aqui pra ilha. Vamos vir aqui. Não, é de cá. Pra cá. Onde tem essa corrente. Vamos aí. Vamos fazer aqui. Barco. E aqui, pessoal. Esperamos agora a próxima atualização. Fica ligadinho aqui na Polilândia. E não se esqueça. Se inscreva no canal. Comenta. Compartilha. Vem pra Polilândia. Eu espero vocês, pessoal. Pro próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.